Chega de ficar careca, recupere agora a sua autoestima. Se você é assim como eu, passou por momentos em que as pessoas faziam piadas porque nós éramos careca sem cabelo nenhum, eu quero dizer pra você que seus problemas simplesmente acabaram. Porque acabou de lançar nos Estados Unidos o Vita Gord e eu estou trazendo ele pra você. Esse produto é diferente de tudo que você já viu por aí no mercado, aquelas falsas promessas de que o cabelo iria voltar a crescer. E eu explico pra você o porquê. Ele é sublingual. Você vai aplicar as gotas debaixo da sua língua, ele vai cair imediatamente na corrente sanguínea do seu corpo e vai derrubar o hormônio DHT. O hormônio DHT é que faz o homem ficar careca. Mas agora eu tenho um detalhe. Não importa quanto tempo você está aí sem cabelo nenhum. Não importa quanto tempo você está perdendo o cabelo. Ou pra você, mulher, não importa se você tem alopécia e se o seu cabelo não cresce mais. O resultado instantâneo é esse aqui. Ele se chama Vita Gord. É um tratamento completo, aprovado e formulado para garantir a absorção rápida e eficaz, entrando diretamente na corrente sanguínea, reduzindo o tempo de tratamento e entregando o resultado ainda mais rápido. Se você quer recuperar o seu cabelo, se você quer dar adeus à sua calvície, se você, mulher, quer parar de ir no banheiro todos os dias e ter aquele monte de cabelo caindo, só tem um produto americano, aprovado no Brasil, licenciado para entregar para você agora. E ele se chama Vita Gord. Para você comprar o seu, ligue agora para 0800 355 3000, que você vai falar com as nossas especialistas e elas vão passar todas as informações do Vita Gord para você. Ou você pode chamar também pelo WhatsApp 0800 355 3000. Aproveita, porque nós estamos com a promoção de lançamento. A empresa RPN trouxe em primeira mão para o Brasil e está lançando as primeiras unidades com preço incrível. Mas você precisa ligar agora. 0800 355 3000. Recupere a sua autoestima. Faz o seu cabelo voltar a crescer agora. E até nove horas.